E aí tranquilo, aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Kaminakisekai no Kamisama Katsudo, episódio 9. Após ser derrotada, a Arconte Dakini é encarcerada na prisão. É feito a ela uma proposta, para que ela peça aos seus fiéis que sejam todos adoradores de Mitama. Entretanto, ela se recusa a fazer isso. Yukito se retira e deixa ela sozinha para que possa pensar a respeito da situação. Em outro cômodo, vemos Yukito em reunião com os outros. Ele pensa num plano, em trazer os seguidores de Dakini todos para Ritchie, em condições que sejam favoráveis para Dakini. Sendo assim, Ritchie tem uma ideia. Por ser muito próximo de Dakini, além de serem amigas, elas têm uma ligação anterior. Pelo fato de Toca ser a mãe de Ritchie, a qual Dakini também era muito amiga. Ritchie então se aproxima sozinha para conversar com Dakini. Primeiramente, ela a liberta da prisão e ela decide fazer as pazes com Dakini. E elas voltam a ser boas amigas, em nome da boa relação que elas tinham no passado. E em memória, a mãe de Dakini, que é muito querida por ambas, Dakini e Ritchie, que é a filha. Sendo assim, elas passam a governar juntas a religião que foi primeiramente fundada por Dakini. Voltando para casa, vemos Yukito e o seu pessoal conversando. Yukito fala que como Ritchie adora Mitama, então todos os seguidores de Ritchie, que agora estão juntos com os seguidores da Dakini, acabaram indo todos para Mitama. E com isso, Mitama agora tem 10 mil seguidores. Como consequência, por Atar e Mitama estarem próximas uma da outra, Atar conseguiu evoluir também, chegando a um número de 11 mil seguidores. Até mais que Mitama. No caminho para casa, elas se encontram com uma besta, que não chega a ser desafio nenhum, nem para Atar e nem para Mitama. Agora com a faixa de 10, 11 mil seguidores, Atar consegue facilmente destruir a besta que apareceu. Entretanto, aparecem várias outras bestas. Atar consegue derrotar uma por vez, mas sendo tantas assim ao mesmo tempo, ela acabou sendo encurralada. E ao ser atacados pelas bestas, Mitama usa o seu poder para proteger todos. Na verdade, ela quis proteger só o Yukito, mas como todo mundo estava junto, acabaram que foram todos protegidos por Mitama. Mas a grande questão é que as bestas seguiram em frente, e elas seguiram em direção à vila, e acabaram destruindo tudo. Ao chegar lá, eles estão pasmos ao ver a vila completamente destruída. Felizmente, os moradores sobreviveram. Eles se alocaram no esconderijo, e conseguiram escapar do ataque em segurança. Entretanto, a vila está completamente arruinada. Todos pedem a Mitama que reconstrua a vila com seu poder. Agora que ela tem 10 mil seguidores, isso deve ser possível. Entretanto, Mitama não quer fazer isso, porque ela sabe muito bem que vai ficar muito desgastada e acabada, como aconteceu das outras vezes. Entretanto, até Yukito implora, junto com todos da vila, para que ela faça alguma coisa a respeito disso. Mitama, ao ver todos se ajoelhando e implorando diante de sua pessoa, ela se sente como um ser muito superior e evoluído, e acha que está tudo bem em fazer um milagre para ajudar os seus fiéis. O curioso é que, ao contrário do que Mitama pensa, ela acha que todos adoram ela e dependem dela, e de fato dependem sim, mas na verdade cada um está preocupado em seu próprio interesse pessoal. Não é como se eles de fato admirassem Mitama pela pessoa que ela é, e sim pelas coisas que ela pode fazer. Mitama usa seu poder e consegue reconstruir a vila de volta do jeito que era, e ao longe, vemos que alguém observa tudo. Essa pessoa reconhece que este poder é diferente dos poderes de um arconte. Algo curioso de se reparar é que essa garotinha está rodeada de bestas. Imagina-se que provavelmente ela é um arconte, e o poder dela deve estar relacionado a essas bestas. Afinal, essas feras selvagens não estão atacando ela, como fizeram anteriormente com o grupo de Yukto e com a vila. Graças a Mitama, tudo voltou ao normal. As pessoas da vila celebram alegremente. Entretanto, devido todo o esforço que Mitama fez para trazer toda a vila de volta, ela está esgotada, como ela própria já esperava que estaria. Apesar disso, Yukto comenta que essa foi a melhor opção, e a única na verdade. Afinal, a religião deles não é baseada em lealdade ou carisma, e sim em benefício imediato. Sem isso, seus seguidores deixarão de adorar Mitama, e assim o número de seguidores dela cairia drasticamente, o que a deixaria mais fraca. Então, a restauração da vila foi a única opção que eles tiveram de manter os seguidores que Mitama já tem. E Yukto reconhece que este é o ponto fraco do grupo deles. Em seguida, Yukto e seu grupo é informado de que Roy encontrou uma garotinha que estava sendo atacado por bestas na floresta. Vemos que essa garotinha é a Arconte de antes. Ela finge estar em perigo, e finge bem mal que chega a ser bem óbvio. A Tar, por ser a mais forte, se aproxima dela, quando de repente é beijada e cai fraca no chão. Aparentemente, o beijo dessa Arconte é capaz de sugar a energia da pessoa quem ela está beijando. Em seguida, ela se apresenta como Arconte Gaia, e ela fala que controla as bestas. Yukto considerando que o poder dela é uma ameaça a todos, ele se prepara para atacá-la. Mas antes disso, ela pede um tempo para se explicar. Então, ela é capturada e levada de volta para a vila. Chegando lá, descobrimos que ela tem apenas dois fiéis. E ela conta que não tem controle direito sobre as bestas. E que a destruição da vila que aconteceu há pouco tempo atrás foi um acidente. Inclusive, a própria Arconte acabou sendo atacada pelas bestas. O que pensando bem não faz muito sentido. Essa Arconte com certeza está mentindo e tentando manipular todos de alguma forma. Yukto tenta descobrir mais sobre ela, e pergunta qual é seu objetivo. E ela conta que o seu objetivo é derrotar Loki. Afinal, foi ela quem começou com esse joguinho de colocar um Arconte contra o outro. Inclusive, Gaia comenta que esteve na capital e tem certeza de que Loki está planejando alguma forma para vencer. Se considerando útil, ela sugere unir forças para que juntos possam derrotar Loki. Sendo assim, Yukto e seu pequeno grupo decidem ir à capital para investigar o que está acontecendo lá. Ao chegar, eles encontram uma grande muralha que não estava ali antes. Gaia faz uma pequena demonstração. Do barro, ela cria um pequeno bichinho, um passarinho. E dando vida a este ser com seu poder, ela faz com que o pássaro voe. E ao fazer apenas isso, ela demonstra estar super esgotada. O que novamente não faz sentido. Afinal, ela pode controlar bestas enormes e se sente cansada ao fazer um passarinho. Claro que com o número de dois fiéis, isso não seria muito estranho. Mas há contradições no que ela fala com aquilo que ela faz. Mais pra frente, vamos entender o que tudo isso quer dizer. Enfim, de volta ao passarinho, ao atravessar a parede, vemos que este pássaro é obterado por um raio. Que é uma espécie de sistema de segurança da capital. Em seguida, vemos que por cima do muro vem um cavaleiro. Ao aterrissar, vemos que este é Bertrande. Desanimada com a vida por toda a questão de gênero biológico trocado. A mesma história de antes. Coitado, chega da pena. Em seguida, vemos Loki. Ele aparece do nada e pede que eles levem Bertrande embora. Pois está cansado de tanto ela falar no ouvido dele. Ele também questiona o que o grupo de Yukto está fazendo aqui. Sendo Loki uma espécie de ilusionista. Afinal, o poder dele é criar ilusões. Ele não se arriscou a aparecer pessoalmente e enviou uma imagem de si próprio. Mitama fica se achando diante dele, dizendo que tem 10 mil seguidores agora. E por mais que isso seja impressionante, Loki afirma que tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. O que é um número absurdamente grande. Capaz de deixar qualquer um chocado. Entretanto, Yukto não se mostra surpreso. Na verdade, ele acha esse número até pouco. E fala que não há mais necessidade de investigar e decidir ir embora. E ainda deixa um alerta para Loki. Comentando que se ela tivesse feito a besteira de atacar a vila deles, ela estaria morta agora. O que não faz sentido nenhum para Loki que fica confusa. Mas Yukto não dá tempo para que possa se explicar e apenas vai embora. De volta à vila, vemos que ele está surpreso. Na verdade, tudo aquilo que ele fez foi um blefe. Ele só queria manter uma pose forte para não parecer que eles estão desestabilizados com essa notícia. Bertrand, que esteve na capital, explica que o local estava um caos. Tudo estava desorganizado. Entretanto, a partir do momento que Loki entra na capital, tudo volta à ordem. Bertrand aceitou vigiar o portão, esperando obter alguma informação útil de Loki. Entretanto, Loki não conta nada para ela. O que explica porque quando ele apareceu, ele pede que levem Bertrand embora, pois ela não para de falar no ouvido dele. Provavelmente, ela encheu a paciência de Loki, fazendo perguntas a respeito do que ele está fazendo. Mas, obviamente, ele não confia nela. Afinal, ela faz parte do grupo de Yukto. Yukto imagina que Loki tomou o lugar do imperador, usando o seu poder de ilusão. Isso não seria uma tarefa difícil para ele. Assim, ele conseguiu converter toda a capital em seus seguidores. Visto que o número de pessoas na capital é muito maior do que o número de vilas. Até porque a população da vila é limitada. Isso já foi explicado. Então, Loki foi muito inteligente ao se concentrar em um local onde havia o maior número de pessoas. Assim, ele pôde conquistar mais fiéis que todo mundo. Entretanto, ele cometeu um erro. Os seguidores que ele conseguiu não são os seguidores dele. E sim, os seguidores do imperador. Este é seu ponto fraco. E Yukto está ciente disso. Entretanto, antes de fazer seu movimento, ele pretende fortalecer a sua força interna. Veremos no próximo episódio qual será o plano de Yukto para fortalecer a fé dos seus seguidores em Mitama. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.